Aumenta o número de registros de nascimento no país. Linha de crédito para taxistas é prorrogada até o final de 2014. Inaugurado em Fortaleza, o primeiro estádio que vai receber jogos da Copa das Confederações e do Mundial de 2014. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Você vai acompanhar como andam os preparativos nas cidades que vão receber os jogos da Copa das Confederações e do Mundial de 2014. Hoje você vai ver o que está sendo feito na capital do Ceará. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os jovens brasileiros estão tendo relações sexuais desprotegidas. Estão desinformados sobre doenças sexualmente transmissíveis e a maioria não leva a sério quando o assunto é AIDS. Os dados são de um estudo que teve a colaboração do Ministério da Saúde e ouviu mais de 1.200 jovens entre 18 e 29 anos. 91% deles já tiveram relação sexual. A pesquisa revelou ainda a idade média da primeira vez, 17 anos. Outro dado apontado na pesquisa é que muitos jovens sabem dos riscos da AIDS e mesmo assim não praticam sexo seguro. 40% dos entrevistados dispensam a camisinha quando o relacionamento é sério. E quase 20% declararam que se sentiriam insultados com a proposta do parceiro de usar o preservativo. Um mito comum é de que o preservativo tira o prazer, um outro mito comum é que falar sobre sexualidade vai antecipar o início da vida sexual do adolescente. Esses mitos, esses preconceitos precisam ser desconstruídos. Em relação à forma de transmissão, o que surpreendeu, segundo os pesquisadores, é que 24% dos jovens brasileiros ainda acreditam que o vírus da AIDS pode ser transmitido pela saliva. E 20% consideram verdade ou têm dúvidas sobre a possibilidade de serem infectados a usar copos ou talheres de outras pessoas. E o desconhecimento vai mais além. 17,9% dos jovens não sabem onde encontrar tratamento para a AIDS. Uma vez que a gente sabe que o público jovem é um público que não busca o serviço de saúde normalmente, né? Então a gente tem vários serviços disponíveis para os jovens nos serviços. A gente tem a disponibilização de insumos de prevenção, métodos anticoncepcionais, o próprio preservativo que é gratuito e está disponível para o jovem no serviço de saúde, o teste de AIDS. E na mesma linha, apenas 9,4% foram a centros de saúde nos últimos 12 meses para saber informações sobre tratamento para a doença. Nós precisamos criar espaços de reflexão para que esse adolescente, esse jovem, de posse de informação segura, de um diálogo honesto e franco, ele consiga se perceber e fazer uma autoavaliação da sua vulnerabilidade. Em que medida que eu estou vulnerável? Em que medida que eu me expus a uma situação de risco? Equipes do programa Saúde Mais Perto de Você estão sendo premiadas pelo Ministério da Saúde. Os recursos vão ajudar a melhorar o atendimento e a capacitação dos profissionais. A nossa equipe acompanhou o trabalho de uma das equipes escolhidas no Distrito Federal. Talita tem 9 meses. Esta é uma das suas consultas no CD, Crescimento e Desenvolvimento, um programa de saúde da equipe de atenção básica do posto da antiga Vila DVO, atual Cidade Nova, no Gama, Distrito Federal. A saúde de Talita é acompanhada pela mesma equipe desde o pré-natal. No mês de setembro, na consulta, a enfermeira me falou que ela estava chegando no limite do peso dela. Aí eu falei que estava andando doce, balinha, que ela gosta muito, biscoito, pão, bolo, refrigerante, inclusive. Aí ela pediu para que eu cortasse, porque a partir de agora seria mais fácil também mudar quando estivesse grande e o peso ia diminuir, que foi o que aconteceu, porque agora não está mais no limite, não está correndo risco de ficar obesa. Nós formamos vínculo com a comunidade. E eu acho que isso permite que o paciente, no caso a mãe, ela fique mais aberta para conversar com a gente, para contar algumas dúvidas, coisas que elas acham que estão erradas. Então eu penso que elas não têm tanto medo de serem condenadas, porque já foi formado o vínculo. As equipes também atendem consultas agendadas de crianças e adultos, emergências e também mantém o programa Hiperdia, voltada para hipertensos e diabéticos, a maioria idosos. É o caso de Maria Olímpia, de 77 anos. Ela não foi ao posto para a consulta que estava agendada este mês. A equipe de visita domiciliar foi até a casa dela, para conferir a saúde da aposentada. Fico muito contente quando elas vêm. Eu confio muito nelas, confio muito na doutora, porque realmente se eu estou ainda aqui viva, eu agradeço eles, porque se não fossem eles, eu estava... Três agentes comunitários de saúde são responsáveis por acompanhar 2.700 famílias da região. Os profissionais mantêm as informações atualizadas sobre a saúde dos moradores e monitoram os riscos que eles correm. Quando você está junto no dia a dia com a comunidade, você não é mais só um profissional de saúde, né? Você cria um vínculo com a família, você passa a conhecer outros problemas da família, né? A tentar também resolver os problemas da família, não só com relação à saúde. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde vai premiar as equipes de atenção básica da política saúde mais perto de você. Serão repassados quase 75 milhões de reais para mais de 15 mil equipes em todo o país. Essa avaliação considera a qualidade no atendimento, por exemplo, para hipertensos diabéticos, saúde da criança, os elementos relacionados à rede de cegonha. Ela avalia também quais as condições de acesso, ambiência, unidade básica, disponibilidade de medicamentos, entre outras informações que são importantes para a qualidade dos serviços. Um reconhecimento àqueles que se destacaram na área dos direitos humanos. A cerimônia de premiação foi nesta segunda-feira e contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff. E o repórter Ricardo Carandina acompanhou o evento e traz para a gente os detalhes ao vivo. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O Prêmio Direitos Humanos foi criado em 1995 e é concedido a pessoas ou organizações que desenvolveram um trabalho merecedor de reconhecimento na defesa dos direitos humanos. O prêmio entrega um troféu e um diploma às pessoas, aqueles que se destacaram em áreas como a defesa dos direitos da população em situação de rua, o enfrentamento à violência, a denúncia de casos de tortura e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, de idosos e de pessoas com deficiência. Na cerimônia de premiação, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre as iniciativas do governo brasileiro em defesa dos direitos humanos, como as ações de combate à miséria do Plano Brasil Carinhoso e o trabalho de resgate da memória da Comissão da Verdade. A presidenta também elogiou os homenageados. Todos os homenageados deste ano, em suas ações individuais e em suas ações coletivas, se destacaram na defesa dos que são vítimas indefesas do preconceito, das perseguições, da violência, da tortura, da ação de milícias e de bandidos fardados, dos abusos de poder, assim como da pobreza, da miséria, do abandono, da exploração sexual, da servidão no trabalho, do trabalho infantil, da negligência com os idosos e de todos os tipos de preconceito, de gênero, de raça e, sobretudo, aquele preconceito que é uma marca terrível, que é o preconceito de olhar para as pessoas procurando a diferença e não a ponte que inune a todos nós e a cada um de nós. E para garantir direitos, autonomia e oportunidades para as pessoas com deficiência, o Plano Viver Sem Limite está investindo em serviços e equipamentos que ajudam a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. O projeto também garante às crianças com deficiência mais acesso à escola. Sabemos que muitas crianças com deficiência deixam de frequentar a escola por falta de transporte adequado. Então, com o Viver Sem Limite, vamos acabar com essa barreira. Já compramos 1.279 ônibus adaptados para fazer o transporte escolar com segurança e conforto das crianças e adolescentes com deficiência. Até março do ano que vem, esses ônibus estarão levando as nossas crianças para a escola. O governo reduziu os impostos de diversos produtos de tecnologia assistiva. Assim, as próteses oculares, softwares que convertem texto em voz, lupas eletrônicas e muitos outros produtos estão muito mais baratos. Uma outra iniciativa muito importante, nós criamos uma linha especial de crédito lá no Banco do Brasil com juros baixos para facilitar a compra de 250 produtos de tecnologia assistiva. E aumentou o número de registros de nascimento no país. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Em 2011, houve um aumento de 2,2% no total de registros de nascimento por lugar de residência da mãe em comparação ao ano de 2010. O crescimento foi registrado em todas as grandes regiões do país. As estatísticas de registro civil 2011 do IBGE indicam que é cada vez menor o número de brasileiros sem registro de nascimento, mas ainda são numerosos nos estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Quase 98% dos registros do ano foram feitos em hospitais. Ainda de acordo com a pesquisa, houve redução de 7,1% em 2010 para 6,7% em 2011 no número de registros feitos após o prazo legal, que varia de 15 dias a 3 meses após o nascimento da criança. Em 2011, mais de 202 mil registros foram feitos fora do prazo. Uma reunião hoje aqui em Brasília definiu algumas medidas de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira entre o Peru, Brasil e Bolívia. Há um mês, um grupo de trabalho começou a elaborar um projeto de ação com propostas práticas para tentar reduzir a incidência do tráfico na região. Nós tomamos algumas decisões importantes. Uma decisão muito importante é aquela de que os veículos aéreos não tripulados da Polícia Federal possam sobrevoar o território boliviano, fornecendo imagens para que possa se fazer o enfrentamento do crime organizado lá na própria Bolívia. Da mesma forma, a atividade pericial, que no Brasil é muito desenvolvida, irá apoiar a atividade pericial na Bolívia, para que nós possamos identificar a origem das plantas que produzem a cocaína e possamos combater o narcotráfico na sua origem. Da mesma forma, decidimos estreitar relações na questão da legislação. Ou seja, muitos pontos da legislação brasileira podem ser adotados também por outros países, como também nós adotarmos pontos importantes de boas experiências e boas práticas no mundo. Para facilitar a renovação da frota de táxis no Brasil, a linha de crédito especial para taxistas foi prorrogada até 31 de dezembro de 2014. Para ter acesso ao financiamento, é necessário ser titular da autorização para a prestação do serviço. Apenas um carro pode ser solicitado por CPF. Com o FAT, é possível financiar até 90% do valor total do bem, respeitando o teto de R$ 60 mil. A partir de hoje, você acompanha aqui no NBR Notícias o que está sendo feito nas 12 cidades escolhidas para os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Neste domingo, foi inaugurado o primeiro estádio que vai receber jogos da Copa das Confederações no ano que vem e o Mundial de Futebol de 2014. É o Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. A presidenta Dilma Rousseff conheceu a estrutura do primeiro estádio pronto para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Ela se sentou na tribuna de honra do estádio. Depois, a presidenta conheceu o gramado do Castelão e foi a primeira a estrear o campo. Um público de cerca de 20 mil pessoas compareceu à inauguração, que teve queima de fogos. O Castelão, construído na década de 70, passou por uma grande obra para se modernizar e atender às exigências da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. O investimento do governo federal, feito pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, foi de R$ 351 milhões. As obras geraram mais de 1.500 empregos. Nós somos um país hoje que pode olhar o mundo de cabeça erguida. Nós somos um país que conquistou o respeito do mundo, porque conquistou o respeito de si próprio, ao estabelecer um projeto em que se olhava o crescimento, olhava o aumento do emprego, da renda e das oportunidades para todos os brasileiros. É por isso que, neste momento, olhando esse estádio, nós sabemos que nós damos contas das mais diferentes, das mais importantes ações e obras. Com capacidade para receber um público de mais de 60 mil pessoas, o Castelão é o maior estádio da região Nordeste e vai receber nove jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. A cidade de Fortaleza e o estado do Ceará dão um exemplo da capacidade do povo cearense, da capacidade do povo brasileiro de acolher o maior evento esportivo do mundo e de fazê-lo com competência, de fazê-lo dentro dos prazos e de fazê-lo com uma obra que reúne a beleza da sua arquitetura, a modernidade e a eficiência do seu empreendimento. O destaque na Arena Castelão é a acessibilidade. Cerca de 3% da capacidade total é reservada para cadeirantes, obesos e quem tem algum tipo de dificuldade para se locomover, o que fica acima da exigência da FIFA, que é de 1%. Além da inauguração do estádio, a presidenta Dilma também visitou o Hospital da Mulher de Fortaleza. E para receber os turistas que vão chegar à Fortaleza, tem muita gente se preparando. Cursos de línguas, hotelaria. A cidade famosa pelas praias e alta temperatura quer ser conhecida também pela excelência dos serviços. Rafael, o chefe da recepção deste hotel, é fluente em alemão e inglês e conta que também arranha o francês. A contratação é um dos fatores primordiais, né? Ter o domínio, pelo menos, do inglês e uma língua secundária é fundamental. David, turista americano que está pela oitava vez em Fortaleza a negócios, conta que é essencial ser atendido por um funcionário que fala a língua dele. No hotel, eu acho que as pessoas falam muito inglês. Para o próximo ano, o hotel já tem inscritos 70 funcionários para cursos de inglês, espanhol, libras e técnicos em eventos e recepção do Pronatec Copa, programa dos Ministérios do Turismo e da Educação, que oferece capacitação profissional para quem já trabalha no setor e também para quem pretende atuar na área. Fernanda, responsável pelo bar do hotel, já fez um destes cursos. Já fiz um curso do Ministério do Turismo, que era pela internet, que era direcionado para a hotelaria, para um atendimento direto com o público. Todos esses setores têm que estar preparados para a Copa por conta da chegada desses turistas internacionais, principalmente no quesito línguas. Então, eu acredito que um dos grandes legados será realmente a parte de capacitação, qualificação e as infraestruturas públicas. E também quem nunca trabalhou já procura capacitação para garantir uma vaga no setor hoteleiro. Podem participar jovens de 18 a 29 anos, com renda familiar de até um salário mínimo e que esteja cursando ou terminando o ensino médio. A ideia é que a gente consiga inserir esse jovem no mercado de trabalho, né? E aí, para a gente inserir esse jovem, a gente precisa dar uma formação inicial, que é a formação de seis meses, que o programa determina. E aí, ao final, o ProJovem, ele garante a inserção de 30% desses jovens no mercado de trabalho. Bruna, de 18 anos, espera aperfeiçoar o currículo. Posso trabalhar como recepcionista de hotel, guia de turismo, como também tem no curso, e até organização de eventos. É, isso é meu interesse, é conhecer outros países, é poder aprender mais, é poder me especializar mais. Um dos atrativos turísticos de Fortaleza são as feiras de artesanato. E esses profissionais também já se preparam para a Copa do Mundo de 2014, com produtos criados especialmente para conquistar os turistas. Fátima trabalha com o artesanato feito com cabaças, que é um fruto muito comum no Nordeste. Com o formato da cabaça, são várias as possibilidades, e agora será a vez de personagens do futebol. Os grandes jogadores que nós tivemos na nossa história, como o Pelé, como o Ronaldinho, daqui para lá vamos ver também quem também vai se destacar para a gente poder. Como nós já temos ainda um tempo de preparação, até lá nos enrolar ainda vai aparecer muitos personagens bons, né? Que realmente se destaque na Copa, né? Além de bordados, o artesanato de Angelice é feito com retalhos, e ela tem grandes expectativas para a Copa do Mundo. Nós gostaríamos de vender bastante, que nosso produto seja bem aceito pelo público que vier. Dona Maria até criou um kit Copa, com sacola, avental e luva, tudo feito com as cores do Brasil. E isso daqui foi feito, criado exatamente para mostrar a exuberância que o nosso país tem em cores, que vem calhar com o nosso padrão de trabalho com cores. E para garantir o transporte durante os Jogos em Fortaleza, a cidade conta com investimentos de mais de 500 milhões de reais em obras, que geram emprego e vão ficar como legado para os moradores da cidade. A avenida que passa pelo aeroporto e dá acesso ao estádio Castelão está sendo ampliada, de quatro para oito faixas. Para isso, foram desapropriados imóveis na região por onde vão passar as novas pistas, e os donos das propriedades indenizados. Ao lado do Castelão, a construção de um túnel para melhorar o trânsito na saída do estádio. No total, as obras de mobilidade em Fortaleza vão custar mais de 560 milhões de reais, 410 milhões de financiamento federal. Além das intervenções nas vias da cidade, cerca de um bilhão de reais foram investidos na implantação do metrô. Com 24 quilômetros de extensão, a linha sul do metrô de Fortaleza terá 20 estações e deve beneficiar 675 mil passageiros. Além do metrô, outra obra de mobilidade urbana é o VLT, o Veículo Leve Sobre Trilos. O VLT de Fortaleza vai passar por 22 bairros e será usado diariamente por 90 mil passageiros, passando por locais estratégicos, como o aeroporto e a rodoviária da cidade. O investimento na implantação do VLT é de mais de 265 milhões de reais. E o novo sistema de transporte urbano deverá atender os turistas de mais de 80% dos hotéis de Fortaleza. Com esse pacote de intervenções, a gente vai dotar a cidade da capacidade necessária de dar sustentabilidade ao evento, Copa do Mundo, e deixar o legado aí para o cidadão de Fortaleza. Aquele intervalo dos ônibus ali, só de um lado, o trânsito ficou ótimo, né? Está gerando vários empregos, né? Como lá na obra do Castelão. Amanhã você vai conferir como andam os preparativos para a Copa do Mundo em São Paulo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.